Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Amado Deus. Hoje eu te convido a fazer uma oração contra a tristeza, a melancolia, o sofrimento e a dor. Nós vemos que nos dias de hoje, muitas pessoas sofrem de tristeza, melancolia. Então hoje, meu irmão e minha irmã, eu te convido a entregar toda a sua tristeza a Deus Pai Todo-Poderoso, para que o amor de Deus possa agir na sua vida, possa agir no seu coração, possa agir na sua família e que através da devoção a Deus Pai Todo-Poderoso, tudo seja transformado, modificado e purificado nas nossas vidas. Meu querido Deus, hoje eu venho até Ti com o coração pesado e triste. Sinto-me desanimado, sozinho, com as coisas que aconteceram em minha vida. Senhor, eu sei que Tu és o Deus da Consolação, o Pai da Misericórdia, o Deus de toda a paz. Meu amado Deus, Tu és aquele que enxuga as lágrimas dos Teus filhos. Eu aqui estou com o coração aberto para pedir que, neste momento, me ajude a superar a tristeza que guardo no meu coração. Meu Pai amado, que eu possa encontrar a alegria que só vem de Ti, do Teu amor e do Teu poder. Ajuda-me a lembrar que a minha tristeza não é eterna, mas sim passageira. Ajuda-me a lembrar, amado Pai, que embora eu esteja triste, neste momento, amanhã será um novo dia. Senhor, que eu possa sempre me lembrar que Tu estás comigo, mesmo nos momentos mais sombrios e difíceis. E que o Senhor é um Pai que nunca me abandona. Senhor, que eu possa encontrar a paz que excede todo entendimento. A paz que somente o Teu amor pode oferecer. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. O Senhor é o socorro nas tribulações. Ajuda-me a encontrar consolo na Tua palavra, ó Pai. Que o Teu verbo seja lâmpada para o meu coração e luz para o meu caminho. Eu Te peço, amado Deus, que afaste de mim toda a negatividade, toda a tristeza, toda a dor, melancolia que eu guardo dentro de mim. Enche-me da Tua alegria, da Tua paz, do Teu amor, da Tua presença radiante. Eu Te agradeço, Senhor, porque sei que Tu estás comigo, que és o meu consolador e que nunca estarei sozinho. Eu peço, Senhor, para que me ajudes a seguir em frente, com toda a certeza que Tu estás comigo, realizando milagres na minha vida, me guiando, me protegendo, me cuidando e me amando como um filho querido. Meu amado Deus, eu Te amo de todo o meu coração, e em nome do Teu Filho Jesus, eu oro agora e para sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.